Piero Calamandrei, na sua obra Nós, os Juízes, afirma de forma muito singular, o que distingue o advogado do magistrado é que o advogado trabalha com a paixão e o magistrado trabalha em regra com a razão. Mas eu também costumo dizer que poder basta a nossa toga, não é, ministro Aires? Também bate o coração de um homem. E não é por outra razão que a própria sentença significa aquilo que o juiz sentiu, aquilo que é o sentimento do juízo.